Agora, pessoal, o pós-pandemia segue apertando o bolso dos brasileiros. A gente sabe, não está fácil para ninguém. E uma nova pesquisa sobre cuidados pessoais apontou que, para economizar, algumas famílias estão optando por sabonetes menores ou até deixando de usar esses produtos durante o banho. Segundo dados da consultoria Cantar, o preço médio da unidade do sabonete subiu 17% no último ano. E aí, algumas marcas estão oferecendo produtos menores e mais baratos para quem quer ou precisa gastar menos com esse item. Por outro lado, a compra do sabonete líquido vem aumentando. Ainda de acordo com a consultoria, os brasileiros tomam, em média, dois banhos por dia. Mas, de abril a junho desse ano, subiu em 9% a quantidade de vezes que os brasileiros deixaram de usar sabonete em um dos banhos. E por aí? Rola um banho sem sabonete também?